Olá caro família, como estão todos? Esperemos que bem. Já sei que infelizmente estão restritos aos vossos lares, mas esse não é motivo para não fazer exercício. Imagino que os vossos níveis de atividade tenham reduzido drasticamente, mas temos que ser intencionais e contrariar essa tendência. Então desenvolve uma rotina de 10 exercícios simples, principalmente com o vosso peso corporal e também com resistências externas, já vamos ver. O que é que vocês precisam? Muito simplesmente de um colchão, 1 a 2 centímetros se possível, uma toalha ou duas toalhas se estiverem a trabalhar em paz e se estiverem elásticos ou tubos elásticos seria também interessante. Para começar, aquecimento. Vamos ao primeiro degrau da vossa escada, se estiverem em escada, se estiverem um destete deste género seria então ainda melhor. Então vamos fazer 30 subidas com a perna direita, 2, 3. O objetivo é aquecimento, aumentar a temperatura corporal, aumentar a frequência cardíaca gradualmente. Então conto 30 vezes. Isto seria a melhor, talvez 10 e 4. Agora, se tiverem algum problema de gemelho, se isto for muito intensivo de estarem a saltar, se verem que é perigoso por tropeçarem, sobrem e deixem. Ok? De uma forma bem segura. Quando terminam as 30 vezes, mudam para a perna esquerda, ok? Seja em modo corrida, aqui assim, ou em modo subir e descer. Ok? 30 vezes. Ok. Segundo exercício. Vamos dar um passo atrás e tocar na perna contrária. Vamos fazer 30 vezes também, ok? 15 toques em cada perna. Tocar aqui assim. Então, o objetivo é vocês sentirem o afundo na perna da frente, ok? Então, se eu tiro a fundo na perna direita, não neste caso na perna esquerda, na perna de trás, sempre na perna que fica à frente. Cuidado para não avançarem o joelho em relação à ponta do pé, porque isto traz muita fricção e pressão ao vosso joelho. Então, tomar-te sempre essa noção. Tem 30 toques. E assim. Depois dos 30 toques, terminam numa perna, na perna começaram e fazem 20 a 30 insistências. Se isto for muito forte para os vossos joelhos, sobem um pouco mais a vossa posição e fazem a mesma insistência. 20 a 30 insistências. Sentirem esta perna da frente a trabalhar e terminar com a outra. Subirem para baixo. Ok? Se quiserem desafiar-vos. Se quiserem um desafio um bocadinho maior, baixem um bocadinho mais. Mas sentirem sempre a força na perna da frente, ok? Terceiro exercício. Posição de sumo, lutador de sumo. Os joelhos, corte e cinco corajos a apontar para cada um dos lados. Braços em retângulo. Então, vão rodar o vosso tronco. A vossa coluna torácica. Tentar manter as vossas ancas e joelhos sempre alinhados na mesma direção. Então, rodam o vosso tronco e a vossa cabeça. O objetivo é trabalhar a mobilidade da vossa coluna torácica. Dez vezes. Dez vezes. Cinco para cada lado. Ok? E depois, aqui assim, alcance sobre a vossa cabeça. Alongar toda a cadeia muscular lateral. Desde a anca. Estamos a preparar estes músculos para o trabalho que já vamos fazer de seguida. Ok? Então, aqui cinco vezes para cada lado. Temos dez. Eu vou cortar um pouco. Depois vocês podem fazer pausa no vídeo. E vamos chegar ao próximo exercício. Que é para tentar fazer este vídeo um pouco mais curto. Eu vou pedir à minha assistente para ver aqui. Vocês verem como é que nós trabalhamos em pares. Vamos lá? Que gracinha, não é? Ok. Então, podes colocar a tua perna direita à frente. Perna direita, perna direita à frente. Então, a Daniela tem uma pega. Vamos fazer um trabalho de remada. Eu começo com os meus braços fletidos. Com os meus coelhos fletidos. A Daniela começa com os braços dela estendidos. Então, a Daniela vai remar. Isso. Fazendo alguma força. E puxar. Então, eu faço força. A Daniela opõe-se à resistência. A Daniela faz força. Podes fazer força? Posso? Esta piada resulta uma vez. Está bem? Não tentem a segunda, a minha terceira, que já dá para o torto. Isso. Mas vocês querem sentir tudo até lá atrás? Podes afastar um bocadinho mais a perna. A perna. Isso. Então, vamos lá. Força. Isso. Aqui eu oponho a resistência. Mantém. Fazemos transferências de movimento suado. Força, força, força. Mantenho as pernas firmes e estáveis. O corpo não deve mexer. Apenas os braços. Fazemos 10 vezes. Com a perna direita à frente. 10 vezes. Com a perna esquerda à frente. E vamos. Força. Isso é um pouco mais rápido, só por terem a noção. Uma. Duas. Só contamos em cada um dos lados. E três. Força, resiste mais. Resiste, resiste, resiste. E sem deixar trazer o tronco. Vamos sempre alinhados. Quatro. E força, 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 força. Isso. Está bom. Ok. É essa a ideia. Até 10. Então, estivemos a trabalhar o movimento de puxar. Vamos agora trabalhar o movimento de rotação. Para trabalhar os vossos abdominais, oblicos e zona lombar. Então, vamos começar. 45 graus para o nosso lado direito. E daqui eu vou puxar, ou rodar sempre para o meu lado esquerdo. E a Daniela sempre para o lado direito dela. A diferença vai ser a força. Eu aqui venço a resistência em relação à Daniela. E aqui a Daniela vence. Eu aponho sempre a resistência. Mas estou sempre a fazer força para o meu lado esquerdo. E a Daniela sempre para o lado direito dela. Então, estou a trabalhar o meu lado esquerdo. E a Daniela ao lado direito dela. Ok? Três. Isso. Só preciso ajustarem-se. Quatro. Mais resistência aqui. Isso. Sintam a tensão na toalha. Cinco. Mais lento. Mais lento. Vou aplicar mais força. Força, força, força. Tentar aplicar mais resistência. Eu quero sentir mais resistência. Isso. Isso. Só põe a resistência. E força. Portanto, trabalhando-nos só desde o ponto A ao ponto B. Cada um de vocês. Ok? 45 graus desde o vosso lado direito até o laço esquerdo. Depois trocamos. E trabalhamos agora o outro lado. Aqui. Força, 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 força. Tentar não rodar os joelhos. E a vossa cabeça pode acompanhar. Cuidado para não tensionarem os vossos ombros. Querem sentir a força nos vossos abdominais. É uma forma bem funcional de trabalharem os vossos abdominais. Porque estão com os pés assentos na terra. E não têm que fazer aqueles exercícios deitados no chão, pranks, etc. Obrigado. Se tiverem um elástico nestes, ok? Se quiserem trabalhar ainda com mais esforço, podem dar a volta a um local onde possam exercer de fulcro. Perna esquerda à frente, perna esquerda à frente, fazem o trabalho de remada. Se o vossos elástico for algo... Se isto for muito fácil, se quiserem aumentar a força, o que podem fazer é o seguinte. Vamos colocar duas pegas numa só. Pega A vai dentro da pega B. Afasta. Aqui. Pega B vai dentro da pega A. E agarra essa última pega, a pega B. Ok? Então, têm aqui um nó. E podem trabalhar um braço cada vez com o dobro da resistência. Aqui vão sentir bem mais resistência e exigência para cada um dos braços. O corpo serve direito. Ok? E bem lento à frente. De força, estamos a fazer um trabalho mais exigente. Dez a quinze repetições em cada braço. Ok? Aqui, passando para o exercício seguinte, que nós também representamos com a toalha. Dão apenas uma volta. Então, daqui, começando. Uma volta apenas, não dois. Então, tem aqui só um lado em tensão e do ponto A a ponto B. Ok? O exercício de rotação no tronco. Joelhos não mexem, só mexem no tronco. Dez a quinze repetições. E aqui, dez. Aqui, em repetições. O que vocês devem sentir é nos vossos abdominais. Não devem sentir na coluna em si. Podem sentir nos músculos dos lados, mas não na coluna. Ok? Vamos para os próximos exercícios. Posso fazer o teu colchão. Aqui, assim. Tras e lá vem um distante rápido. Tânia. Esse vem daqui, irmão. Aqui? Entendeu onde eu tava? Onde eu toço? Pronto, Tânia. É que sempre tá muito longe. Ok, então flexões de braços, extensões de braços, aqui assim vais fazer bem bem, as mãos, assim assim, então esta é uma opção, a Daniela vai fazer a opção mais acessível. Então, nossa nova, se fizerem 6 joelhos, tentem manter o vosso corpo sempre em bloco, 5 segundos em cada fase, 4, 3, 2, 1 e 5, 4, 3, então o que isto faz é aumentar a tensão nessa fase mais alongada dos músculos, bem lento. Se fizerem 12 repetições, com este método, sem bem-vinda que vão sentir a exerência. Podem continuar, só quero chamar a vossa atenção no seguinte, quando fazem a flexão de braços, quando baixam, a vossa coluna tem que trabalhar como um bloco, tem que se movimentar como um bloco. Aqui força, 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 e só mais uma vez, muito bem, o pescoço sempre alongado, os potovelos para fora, não devem sentir pressão nos ombros, No caso, se sentirem alguma tensão nos ombros, fazem só até a metade, até a metade, está bom? Isso, ok, está? Vamos passar aos exercícios de corpo, de trabalho postural e abdominal, antebraços no chão, então daqui vamos só trabalhar, Daniela, podes fazer esta opção, um joelho cada vez, isso, a opção mais acessível, e daqui assim, progressão, ambos os joelhos, Estendem e toquem, e toquem no colchão, ambos os joelhos, e toquem no colchão, ok? O vosso objetivo é manter a vossa anca sempre alinhada e estática, sem arquearem a coluna, ok? A anca sem mexer, só mexem nos vossos joelhos, ok? Ok, o último exercício, aqui assim, então, posição de quatro apoios, vamos fazer trabalhar em paz, Não direita, agarra a mão direita, e vamos tirar os joelhos esquerdo do chão, Daniela vai começar em posição de super-homem, e eu começo em posição encurtada, e alonga, isso, Então, estamos a trabalhar os músculos lombares, e a alongar toda essa linha diagonal, desde o calcanhar até a mão oposta, contam dez vezes, então aqui vocês vão sentir que o desafio vai estar até neste braço, Não necessariamente neste, ok? Se isto for muito puxado, eu já vos vou dar uma opção, vamos só trocar, Então, aqui, pode começar a posição de super-homem, eu trago o meu joelho direito ao meu cotovelo esquerdo, e agora vou alongar, e a Daniela faz exatamente o mesmo, portanto, lembrem-se, membros opostos, ok? Trazer membro superior ao membro inferior oposto, dez vezes, inspirar, expirar. Se isto for muito desafiante para os vossos ovos, se os vossos ovos não gostarem muito desta opção, podem ir fazer em braço direto, e isso com a perna esquerda, e a alterna, para não estar sempre a fazer o mesmo braço. Então isto é mais acessível, estão a alternar o braço de apoio. E excelente, esta a nossa luta de dez exercícios para terminar. Alongamento do gato, alongar, sentir a cabeça suspensa sobre os vossos ovos, alongar. Aqui queremos, propositadamente, alongar as costas, e depois torná-la ligeiramente arqueada. Podem olhar para cada um dos vossos calcanhares, alongarem, se olham para o vosso lado direito, estão a alongar o vosso lado esquerdo, toda essa cadeia lateral, e o vosso pescoço também. E perfeito. Penúltimo exercício de alongamento, perna esquerda à frente, braço direito sobre a vossa cabeça, o objetivo é alongar toda essa cadeia lateral muscular, desde o vosso joelho direito até o vosso braço e mão direita. Portanto, ficam nesta posição, cerca de 20 a 30 segundos cada alongamento, para ser efetivo. Ok? 20 a 30 segundos cada alongamento, depois outra perna. Procurem fazer de forma gradual, não alongar o máximo de repente, portanto, sentir um alongamento contínuo, é para sentirem as fibras gradualmente alongarem. E perfeito, só para alongar o vosso pescoço, mãos atrás das vossas ancas, parte de trás das mãos, e alongam só a cada um dos vossos trapézios, inclinando a cabeça para cada um dos lados, de forma suave, sempre de forma moderada, sentir o lado esquerdo alongar, e depois o lado direito, podem manter, grande mais tempo, se sentirem esse lado mais tenso, então alongam, grande mais tempo. Ok? E como nós dizemos, last but not least, como estamos a lidar com um problema respiratório muito severo, é mesmo importante que trabalhem a vossa capacidade pulmonar, podem fazê-lo de uma forma muito simples. Se colocarem as vossas palmas do lado, nas vossas costelas, e inspirarem, tentem perceber o que acontece às vossas mãos. As mãos não estão a fazer nada, as mãos estão apenas a sentir a vossa caixa torácica a expandir. Fazer isto 10 vezes. Ok? Fazer isto todos os dias, se possível. E pronto, esta é a nossa rotina de 10 exercícios. Espero que a façam, ok? Se tiverem algum problema, digam-me, alguma dificuldade com alguns exercícios, eu posso torná-lo, tornar esta rotina mais exigente, mais acessível, se eu preciso é que lhe digam, está bem? Pronto, queres dizer a Deus, está bem? Fiquem bem. Temos muitas saudades vossas, e esperamos que fiquem bem, está bem? Protejam-se, protejam-se, e estamos a orar por todos vocês. Gostamos muito de vocês. Fiquem bem.